Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. Para esta temporada, a direção do Inter já trouxe 10 reforços, John, Mário Fernandes, Gabriel Baralhas, Luiz Adriano, Nico Hernandes, Gustavo Campanharo, Charles Arangues, Jean Dias, Gabriel Barros e Rômulo. Porém, um deles já deve sair. Trata-se do lateral Mário Fernandes. O russo-brasileiro pode voltar ao CSQ a Moscou, da Rússia. Além do interesse da equipe do leste europeu, o próprio atleta avisou que quer retornar ao seu ex-clube. Pelo menos é o que garante o diretor do time, Roman Babaev. Nos últimos dias, o mesmo dirigente já havia soltado algumas frases alegando que o lateral está querendo retornar para a Rússia. O Mário realmente quer voltar. Vejamos, agora ele é jogador de outro clube, com contrato até o final do ano. Mas nunca diga nunca. Estamos em contato com ele o tempo todo, garantiu Roman. Diante dessa fala, o executivo de futebol do Inter resolveu se pronunciar. O Mário Fernandes está comprometido com o nosso trabalho. Não tivemos nenhum contato por parte do CSQ a. Nós tratamos as coisas de uma forma muito transparente e não tivemos nenhum contato por parte do clube russo, declarou William Thomas. Depois da resposta do Inter, Roman Babaev voltou a falar sobre a vontade do jogador em retornar ao leste europeu. Há esperança de vermos o Mário no CSQA. O próprio jogador quer. Mas existem outros fatores que podem influenciar a situação, afirmou ele. Importante ressaltar que a janela de transferências para as equipes europeias se abre no dia 1 de julho, até lá, o Colorado não corre risco de perder o jogador. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se para não perder nada.